O Rio de Janeiro talvez seja um, vamos dizer, uma proxy, seja uma medida daquilo que nós chegaremos se não tomarmos todos os cuidados. Sinto muito aos meus ouvintes do Rio de Janeiro, mas me parece que o Rio é o que nós não podemos aceitar que ocorra no Brasil. E o que a gente assistiu nos últimos 20 anos, se isso era concentrado no Rio e um pouco em São Paulo, foi a distribuição disso no Brasil. As periferias sociais brasileiras e nas fronteiras, nós temos, quer dizer, o problema grave maior na Amazônia para mim hoje é o crime organizado. Onde nós nem sabíamos que existia crime organizado. Um conjunto de erros foi feito, desde a distribuição dos presos do PCC pelo Brasil, foi um conjunto de decisões erradas que levaram a essa difusão do crime organizado no Brasil. Creio que alguns estados que se organizaram melhor demonstraram que dá para conter. Mas estamos muito longe, e a gente vê isso entrando governo, saindo governo, de tomar isso como algo fundamental. Eu diria até, não tenho nenhum mandato para dizer algo para qualquer coloração política, mas se a esquerda quiser ter um projeto político consistente para o Brasil, vai ter que trabalhar com o tema da segurança, que ela sempre buscou se afastar. E se a direita também tiver alguma pretensão de manter o poder, vai ter que ter um projeto que não seja o de mandar bala, né? Porque esse não leva a nada, só para concluir com o meu pessimismo nesse aspecto, você veja o que está acontecendo em Israel. Em alguma medida, o fato da extrema direita ter assumido uma política de negar as negociações políticas, de construir uma solução política, uma hora estoura no colo dela.